Eita coisa boa! Olha só, muito bom dia pra você, é uma ótima segunda-feira, a gente tá no 6 horas notícias, trazendo sempre informação pra você em primeira mão, 6h44, olha aí, Dati, obrigado pelo cafezinho, já tô com o meu cafezinho aqui, você tá tomando o seu? Então tira a foto e manda pra gente, 993276649, peraí. Um cafezinho bom esse da Nath, olha, obrigado Nath, obrigado mesmo, cafezinho top aqui, 6h44, manda a sua foto aí, quer a sua participação, 993276649, manda aí pra gente, pra gente colocar aqui no ar. Tem mais foto aí, minha diretora, que a gente pode mostrar? Ah, então já já a gente vai mostrar, né? O tempo tá apertado, já já a gente vai falar e mostrar aqui as fotos que estão sendo enviadas aqui pra nossa produção. Continua mandando, continua mandando, que agora a gente vai falar sobre o drama dos venezuelanos, estão buscando emprego aqui em Manaus. Muitos possuem títulos de universidade da Venezuela, mas esses títulos aqui no Brasil não possuem validade alguma. E esse é o drama que o Alex Costa, nosso querido Alex, vai mostrar aqui na tela do 6 horas. É da venda dos salgadinhos que Nathalie tira o sustento da casa. Ela vive em Manaus há dois anos. Na Venezuela, formou-se em engenharia da computação. O problema é que no Brasil, o diploma, conquistado com muito suor, não tem validade alguma. Não vale no Brasil, por causa de que primeiro tem que fazer tradução, segundo tem que estar revalidado por alguma universidade do Brasil. E não dá, ou seja, não tá revalidado. Luiz mora sozinho, nos fundos de uma casa simples. Ele era funcionário do governo da Venezuela e veio para o Brasil por medo da perseguição política. Eu tive medo. Começou um canibalismo entre eles mesmos. E chegaram a minha jefa, a meteram presa, a machucaram muito. As duas histórias são de persistência e de superação de desafios. Nathalie largou tudo para começar a vida do zero e exerce tarefas que nunca antes havia feito. Luiz tinha uma vida estável, mas viu todo o patrimônio da família destruído pela desvalorização da moeda venezuelana. Um ciclo que se repete na vida da Marvis. Médica, ela luta para conseguir revalidar o diploma e trabalhar fazendo o que mais gosta. Nós temos a vontade de ajudar muita gente. Já vem aqui na cidade ou no interior, e aí nós, todas as portas fechadas. E não sou eu nada mais. Há um cadastro de mais de 60 médicos com especialidade esperando essa porta, essa oportunidade para nós trabalhar. E é injusto, não é? Todos os dias, centenas de pessoas cruzam a fronteira da Venezuela com o Brasil e pedem refúgio no nosso território. Muitos deles começam a vida dessa forma, vendendo nas ruas produtos ou qualquer tipo de alimento. Só que muitas dessas pessoas possuem diploma do ensino superior, mas não conseguem trabalhar aqui no Brasil porque não revalidam o diploma. A maioria dos migrantes estão abaixo da linha da pobreza e pedem refúgio no Brasil. As ações ajudam os recém-chegados a encontrarem abrigo e a terem acesso a uma série de benefícios. Tem diversas outras pessoas venezuelanas que estão em Manaus e no Brasil hoje em busca de uma oportunidade de trabalho. Então esse processo de revalidação, ele facilita a integração com a comunidade brasileira e também facilita a possibilidade de se inserir na sua área de atuação. Foi assim com o Zayda. Doutora em ciências da educação, a pedagoga trabalha com a Unicef e promove ações educativas para os filhos dos migrantes. Hoje ela ajuda pessoas do país de origem a resgatarem a dignidade. Muitos me falavam que não me podiam retirar os militares de Venezuela, eu disse que não. Meu título é o que eu amo e minha carreira é a que mais amo, que são cinco anos de cada carreira que eu faço em Venezuela. Uma história considerada rara, mas que seria a realização de um sonho para Nathalie, para o Luiz e para a Marques. Todos em busca de um futuro promissor e, acima de tudo, mais feliz. Olha, isso aí é uma situação simples de se resolver, porque paralelo ao apoio do governo para os imigrantes de alojamento e tal, essas coisas todas, tem que haver também o apoio para essas pessoas que já são diplomadas. Mas, eu comparo isso igual a escola dos nossos filhos. Quando você troca de escola, geralmente, há uma provinha lá de capacidade para avaliar o filho, a capacidade intelectual dos filhos, para que ele possa ingressar naquela série. Geralmente é isso. Então, por que não se cria uma política pública para receber esses venezuelanos, que já são diplomados, que já têm cursos superiores, faz numa universidade, credencia uma universidade, para validar esses diplomas? Pois é, é um acordo bilateral. E aí faz a chancela do diploma. Faz um treinamento, um teste, uma prova de capacidade técnica, para que essas pessoas possam ser inseridas no mercado de trabalho. Porque não adianta você ter 60 médicos aqui, imigrantes da Venezuela, e os caras não trabalharem de nenhuma forma. É até uma forma de retribuir o apoio que o governo está dando para eles. É uma forma de retribuir. Então, tudo isso pode ser feito. Basta ter vontade. Vontade política. É o que a gente sempre fala aqui, se a gente tiver pessoas sérias, representando a população, isso vai ser melhor. Nós teremos dias melhores, políticas sérias, comprometidas com a população. É isso que a gente pede aqui. Então, que a gente possa caminhar por essa estrada de recebê-los, porém, de colocá-los no mercado de trabalho, para que possam dar a sua contrapartida. Olha só, vamos mudar um pouco de assunto, falar do cadastro e recadastro para o direito à meia passagem dos estudantes, que tem início nessa segunda-feira. Não é isso, minha diretora? A Bárbara Mitoso está com a gente ao vivo. Vamos conversar com a Bárbara mais uma vez. Aê, já está lá na frente do Cinetran. Eu estou vendo que a fila está grande, hein, Bárbara? Quais são as orientações para os estudantes? Olá, Márcio. Bom dia novamente. É isso mesmo, começa hoje e vai até o dia 28 de fevereiro, esse recadastro. É importante, Márcio, salientar que essa fila, como você falou, que está enorme, né, vou pedir para o Carlinhos até mostrar um pouquinho aqui, realmente está bastante grande, né, essa fila. Só que aí o que acontece? Para fazer o recadastro, basta acessar o site estudantes.manaus.am.gov.br para poder evitar justamente ficar nessa fila. O Cinetran, ele abre a partir das 7 horas da manhã, vai fazer todo o atendimento, mas a maioria das pessoas aqui é justamente a primeira vez que está tirando a carteirinha, por isso que estão aqui nessa fila. Mas para fazer o recadastro, basta acessar aí esse site. É importante fazer a atualização de todos os dados, né, nesse recadastro. Recadastro, inclusive, se mudou de escola, se está matriculado em um novo curso ou se encerrou alguma atividade escolar citada no antigo cadastro. Agora, por que que é importante fazer esse recadastro? Justamente para que você tenha esse benefício, para que você possa continuar tendo, na verdade, esse benefício de utilizar a meia passagem, né? Um benefício aí para os estudantes que ajuda muito, muito mesmo as famílias, muito esses estudantes. Esse período do dia 3 até o dia 28 de fevereiro também é para validação desse recadastro, né? As unidades escolares, elas vão ter esse período para poder validar, para poder comprovar ali aquelas informações, né? Confrontar as informações que o estudante deu com as informações que a instituição tem para poder aprovar e assim o estudante poder continuar utilizando esse benefício. Esse, inclusive, isso é justamente para evitar fraudes nesse sistema de meia passagem. Márcio, volto com você. Obrigado, minha querida Bárbara Mitoso, que traz detalhes aí do cadastro e recadastro da meia passagem no Sinetran. E aí, ótimo dia para você, viu, Bárbara? Boa segunda-feira, bom trabalho para você. Olha só, a briga pela liderança do Amazonense está cada dia mais interessante. A gente vai conferir agora a rodada que aconteceu nesse fim de semana com a Débora Martins, na tela aqui do 6 Horas. Nos sete minutos do primeiro tempo, o lance de Rocine, camisa 10 do Manaus, recebeu cruzamento rasteiro do lateral esquerdo, Kaique, que tocou de calcanhar. A defesa do Princesa foi mais rápida, tirou a bola de cima da linha. Miliano, camisa 18 do Tubarão de Manacapuru, avançou de cabeça no canto esquerdo na meta do Gavião do Norte. Mas o goleiro Jonatas fez grande defesa. Aos 29 minutos do primeiro tempo, a torcida Gavi Irmão vibrou no estádio da Colina. Matheus Oliveira fez jogada individual pela esquerda, tocou para o atacante Rocine na pequena área e marcou o gol de primeira. No segundo tempo, o Manaus fez duas alterações na partida. Saiu Matheus Oliveira, camisa 9, e entrou Paulinho Simeonato. Em seguida, saiu o meio atacante Diogo Dolem, e entrou Hamilton. Em poucos minutos em campo, já mostraram resultado. Hamilton fez um toque de primeira para Rocine, que tocou para o meio atacante Paulinho de frente para o gol. E marcou o segundo da partida nos 25 minutos do segundo tempo. Gavião do Norte 2, Tubarão 0. Eu venho trabalhando para isso e se eu tiver que entrar do início, eu vou dar o mesmo esforço que eu estou fazendo, jogando 20 ou 30 minutos. Eu acho que o mais importante de eu estar ajudando com os meus gols é a vitória da equipe. E parece que o Gavião do Norte não segue a risco ditado, não mexe em time que está ganhando. Uma terceira alteração foi feita. Saiu o volante Panda e entrou Gilson Alves. Para tentar mudar o placar, o Tubarão do Solimões fez duas alterações. A segunda tirou o atacante Baé do jogo e colocou Gustavo, que mudou o placar da partida. O Camisa 17 rompeu a defesa do Manaus, que não tinha tomado nenhum gol em quatro jogos do campeonato deste ano. O sistema Open City está bem encaixado, né? Hoje nós tomamos o nosso primeiro gol. E esse é o nosso trabalho, né? Tentar variar um pouco essas jogadas que a gente tem. O Manaus vem, hoje me parece, são 17 partidas indígenas dentro do campeonato amazonense, pegando o campeonato 2019 e hoje. Quer dizer, é uma campanha muito boa. Nos cinco minutos de acréscimo, Rocini tentou o terceiro gol. Bateu de rasteiro no canto esquerdo, mas o goleiro do Princesa defendeu. Apita o árbitro, fim de jogo. Gavião Norte 2, Tubarão do Solimões 1. Com a vitória de 2 a 1 contra o Princesa do Solimões, o Gavião do Norte avança. Chega a 17 jogos de invencibilidade no campeonato amazonense desde o ano passado. Com o resultado desta última partida, ele volta à liderança na fase classificatória, com 10 pontos. Obrigado, Débora. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo e eu vou voltar logo em seguida. Manda sua foto, 993276649. Na volta do intervalo, eu mostro aqui no programa, tá bom? Não sai daí, volto já. E aí